Vamo, vamo nessa. Saudades de tudo. Saudades de tudo. Saudades de tudo, o autor, quem é? Autor Marquinhos de Moraes. E mais quem? E Marquinhos de Moraes. Fez sozinho. Não chamou nenhum de nós. Não, o pior é quando ele chega aí. Ouve essa música que eu fiz aí, mano. Falei com ela? Mas eu quase não faço isso, cara. Porque eu acho que é muito difícil eu fazer. Só quando realmente vem alguma coisa que você tem que expressar naquele momento. Foi o que aconteceu com essa música. Olha o que veio. Ele faz quietinho pra não te dar nem oportunidade de... Ele já te manda guia gravada, pronta aí, ficha. Falta vírgula. Falta vírgula, Marquinhos. Nem comenta aí. Tô fazendo uma música. Quer ouvir? Vou contar a história dela. Vamo cantar primeiro, né? Tô com vontade de visitar você. Tô com saudade de abraçar você. Tô com vontade de cuidar de você. Tô com saudade de tudo em você. Saudade do riso, do brilho no olhar. Do jeito criança de você falar. Saudade do assunto da gente brincar. Do toque, do beijo, do seu paladar. Nosso último encontro foi demais. Cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais. Não sei explicar, mas você me traz paz. Nosso último encontro foi demais. Cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais. Não sei explicar, mas você me traz. Nosso último encontro foi demais. Saudade do riso, saudade do brilho no olhar. Saudade do toque, do beijo, do assunto. Saudade de tudo. Nosso último encontro foi demais. Cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais. Não sei explicar, mas você me traz paz. Nosso último encontro foi demais. Cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais. Não sei explicar, mas você me traz paz. Não sei explicar, mas você me traz paz. Que isso, moleque? Linda essa música, cara. Linda essa música. Essa música, você teve uma participação artesanal, né? Na verdade, é editora. Tive uma participação especial. Nem ganhei uma parceria. Essa música foi engraçada, né? Porque o Rodriguinho estava escolhendo. Não sei se você lembra disso, né? Ele estava escolhendo. Você tinha pedido para todos os autores da artesanal para mandar. E a gente tinha mandado até algumas coisas, mas não era a cara do negócio ali, né? E aí, enfim. Eu já tinha dado disco como perdido. Eu falei, ah, infelizmente, nessa não entrou. E beleza, passou. E teve um final de semana, né? Enfim, que eu vivi. Uma experiência que eu vivi. E que eu senti muita necessidade. Porque ele falou, pô, tu nem me chamou e tal, já me mostrou uma música pronta. Porque eu vivi e eu externei aquela experiência, assim. Parei, peguei o violão e a música foi fluindo, assim. Frase por frase. Quando eu vi em, sei lá, 40 minutos essa música... Acho linda essa harmonia, Marquinho. Eu acho muito linda também. Porque a tônica dela é mi maior, né? Isso, isso. E você quase não passa em mi maior o tempo todo. Ela fica flutuando no lá e ela volta no passo chinido. Ela dá em mi, mas corre. Pô, isso ficou lindo. O refrão entre um dos chinido menor. É. Pô, isso dá uma magia na melodia. Esse acorde aqui ainda, né? Esse aqui. Quando ele entra, ele dá um lance country, né? Que até o Rodriguinho comentou, né? Comentou. Que tem esse lado. Aí eu fiquei, quando pedi a todo mundo pra mandar, e fiquei ouvindo as músicas assim, mas eu não tinha achado nada ainda com a cara do Rodriguinho. Eu gosto de mandar, eu mando muita coisa pra ele. Mas como ele falou assim, eu falei, Rodriguinho, pra quem o repertório? Ele, pra mim. Eu falei, deixa eu ouvir com calma, pra eu não ficar enchendo a caixa de e-mail do Rodrigo de troço e as coisas não... Aí eu fui dando uma olhada e tudo mais, mas eu também tinha meio que largado de mão. Eu cheguei a mandar, acho que, algumas coisas, mas eu mesmo não tava acreditando muito. Aí, essa música tu me mandou bem depois até, eu acho. Foi muito... Assim, foi tão depois que o... Mandou só no WhatsApp até. É, é. Chegou nem a mandar no e-mail. Eu mandei no WhatsApp. Aí eu peguei, aí eu vi lá que o Marquinhos tinha mandado umas músicas no WhatsApp, tava igual esse menino aqui, de produção de áudio. Eu tava num voo indo pra algum lugar, não lembro, né? Eu te falei, né? Aí eu tô com fone no ouvido, aí que tocou essa música, eu... Caraca! Eu falei, vou... Ih, não posso, que eu tô em modo avião. Não posso mandar pro Rodriguinho agora. Mas eu já deixei selecionado com o nome dele e tudo mais. Aí mandei. Falei, Rodriguinho, mandei... Cara, eu mandei só essa. Eu falei, eu só... Não, perguntei, como é que tá o disco? Ele, pô, acabou. Já porque eu terminei o disco, já tá gravado. E tá... Vai mixar semana que vem. Aí eu falei, pô, porque eu vi um negócio aqui, mas tá aí contigo. Aí mandei pra ele a música. No WhatsApp aí, não cheguei nem a telefonar, não. Aí meu telefone tocou. Era ele me xingando. Ah! Caraca, que música é essa? Porra, velho. Tu vai me... Tu vai me... Pô, tu atrapalhou tudo. Falei, tu atrapalhei, Rodrigo. Pô, atrapalhou tudo, cara. Que merda, pô. Liguei pro prateado aqui pra mostrar a música pra ele. Pô, cara, que música. Eu falei, o que que acontece agora? Pô, vamos gravar. Vamos voltar pro estúdio segundo só pra gravar essa música. Pô, não tem como. Eu falei, caraca, que maneiro. Eu não vou gravar, tá certo. Aí eu falei, vou avisar o Marquinho. Aí mandei a mensagem pra ele. Ele, caraca, sério, não tô acreditando. Eu mandei o áudio do Rodriguinho. Falando, pô, xingando. Mandei os áudios que o Rodriguinho tinha mandado, cantando o refrão. Ele cantando e depois xingou ele. Falou, pô, que isso, velho. Você é louco, você é louco, velho. Você é louco, não sei. Mas valeu. Aí passou essa do Marquinho e fiquei amarradão com a parada. Aí, duas semanas depois, me liga o Rodriguinho. Olá, tem uma notícia pra te dar. Falei o quê? Pô, vai ser a música de trabalho. A música entrou nos 48. Vai ser a música de trabalho. Eu falei, vou ligar pro Marquinho de novo. Falei, mas aquele caraca, eu não acredito. E a doideira dessa música foi porque assim, foi tudo muito rápido. Porque eu fiz no final de semana. Gravei na segunda-feira ou na terça-feira. E aí eu mandei pra você. Na quinta-feira, você já me deu a notícia que ele ia gravar. Você deu a notícia que ele ia gravar. Na sexta não sábado. É, na sexta não sábado. E na segunda ele já gravou e depois fez o clipe, que também é bacana. O clipe já passou de dois milhões de vinhos. E o legal, na entrevista na rádio, ele falou, ele comentou sobre a história. O Sérgio mandou uma música do menino do Marquinhos de Moraes. É, tem na entrevista na FM Dia. Eu achei até bacana, da parte do Rodriguinho, esse carinho, né? Perguntaram a música, é só ele não, do Marquinhos de Moraes. Eu nunca gravei esse compositor, é a primeira vez, estou feliz. É o que ele falou também, acho que era na FM Dia que ele estava, né? Foi isso. Ele, pô, tu sabe que a gente como compositor, pra gravar outro compositor é muito difícil. É uma música... É bacana. Parabéns. Parabéns. Quando sai assim, é muito legal. Tem que explicar que você me traz paz. Nosso último encontro foi demais, cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais, não sei explicar, não você me traz. Saudade do Rio